O teu amor se renova a cada dia, a cada amanhecer, mesmo sem o merecer. As suas misericórdias não têm fim, fico em amor, bom é o Senhor. Posso olhar no céu, de lá vem o amor, posso olhar no céu, de lá vem o perdão. As suas misericórdias não têm fim, fico em amor, bom é o Senhor. As suas misericórdias não têm fim, fico em amor, bom é o Senhor. Posso olhar no céu, de lá vem o amor, posso olhar no céu, de lá vem o perdão. Posso olhar no céu, de lá vem o amor, posso olhar no céu, de lá vem o perdão. Que faz bem ao coração Que faz bem ao coração Que faz bem ao coração Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri